Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez, eu vou falar sobre a possibilidade da série Teen Sangue e Água ganhar uma terceira temporada E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu a segunda temporada da série Teen Veio me perguntar se ela ganhará ou não um terceiro ano E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar de série Teen E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso, eu já começo dizendo que no dia que eu estou gravando esse vídeo A Netflix ainda não confirmou a terceira temporada da série Porém, eu tenho certeza que Sangue e Água será renovada para uma terceira temporada Pois além da série reunir vários elementos que uma série Teen precisa para ser renovada pela Netflix Ela é um dos maiores sucessos da plataforma em termos de audiência e engajamento E esses dois fatores são primordiais na hora de uma série ser renovada pelo serviço de streaming E por causa disso, eu acredito que é apenas uma questão de tempo para que o anúncio da nova temporada da série aconteça E se essa renovação realmente acontecer, eu acredito que a terceira temporada da série Teen Chegaria aqui no Brasil entre maio e outubro do ano que vem E você, já assistiu a segunda temporada de Sangue e Água? Gostou do que viu? E não vê a hora da série ganhar uma terceira temporada? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o arroba rinquealfstv Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!